E aí galera do YouTube, beleza? Bom, vocês eu não sei, mas eu estou beleza ainda mais agora com a C913 para o meu smartphone, que é o LG D325F8. Como muitos proprietários de smartphones sabem, ele está travado na versão do Android 4.4 KitKat, obstante LG, que é uma bela de um bosta de uma fabricante. E hoje eu vou mostrar aí para vocês algumas novas funções que vieram com este novo Android. Bom, primeiramente aqui na parte de tarefas já temos a lanterna acoplada, temos essa função aqui que é a Night, ela amarela a tela. Temos a função da Not Disturbing, que tem como você programar o celular para não receber chamadas e nem notificações. E a função Cast, que te dá a possibilidade de conectar com outros dispositivos como TVs e micro-systems compatíveis com esta tecnologia. Aqui nas configurações, temos de novo essa opção aqui, Status Bar, que tem como você alterar em cima o relógio ou a bateria, tem como colocar o relógio no meio, na esquerda ou até esconder. E também, aqui, alterar o ícone da bateria. Bom, outra coisa nova aqui na C913, é que temos a possibilidade de alterar as permissões dos aplicativos. Você pode vir aqui e alterar as permissões dos aplicativos, como permissão para usar a câmera, o microfone, aplicativo em que você permitir ou não. E também, outra coisa, é armazenamento. Armazenamento, você pode agora escolher a opção de instalar os aplicativos no seu cartão de memória, cartão de memória, que já vem agora, essa função já é nativa, no Android, ou na C913, não sei. Aqui, meu cartão de memória está estragado, então não vai ter como mostrar para vocês. Mas, é uma ótima opção ainda, porque se não tivesse essa opção, não teria como instalar os aplicativos. Ainda mais nesse celular aqui, só o sistema aqui já usa mais de 1GB, sobra nem 500MB para instalar outros aplicativos. E, finalmente, vou mostrar aí para vocês a câmera, que não funcionava na C911 e 12, e eles conseguiram resolver, porém, com alguns bugs ainda, algumas manchas que estão aparecendo. Aqui, como vocês estão vendo, tem umas manchas na tela, onde eu estou. Temos novas funções também, na câmera. Apesar de ter essas manchas brancas, eu percebi que melhorou bastante a qualidade. E temos agora a opção HDR. Não é muito boa, mas dá para o gasto. Função HDR, sim, função HDR. Bom, galera, eu acho que eu já mostrei todas as funções novas aí, da C9113. E vou deixar aí na descrição, o link do tutorial, de como instalar, tutorial, não, né? Deixar o link do fórum, lá da Android Foros. E lá vai ter todos os links e tutoriais inscritos de como instalar esse sistema no seu celular e outras coisas também. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.